ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homens invadem casa na Zona Leste, matam adolescente e os pais dele acabam baleados. Polícia investiga caso em que menino de 6 anos teria sido estuprado em Parintins. Dois anos depois do crime, Ministério Público denuncia 5 PMs pela morte da soldado Deuziane Pinheiro. Pesquisa coloca Amazonas entre os estados com maior incidência de casos de gravidez indesejada. Adolescente de 15 anos, confessa roubo e estupro de funcionária em sorveteria da capital e alega problemas mentais. E ainda a receita de sucesso que tem gerado renda para empreendedores de Manaus. Sabores amazônicos misturados com pimenta. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Um adolescente de 15 anos morreu e os pais dele, que tentaram proteger o menino, acabaram baleados. Foi depois que dois homens armados invadiram a casa deles na Zona Leste da capital. Tudo aconteceu dentro dessa casa no Zumbi 2, bairro da Zona Leste de Manaus. Dois homens invadiram a residência para executar um rapaz que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ele percebeu a ação dos bandidos e conseguiu fugir. Revoltados, os suspeitos atiraram em três membros da família. Um dos disparos atingiu Joabe Galvão, de 15 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O velório foi realizado nessa igreja, na Cidade Nova, Zona Norte. Amigos e parentes estavam abalados. O pai e a mãe dele também foram baleados e estão em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. A polícia investiga o caso. Estamos tendo muito cuidado a ouvir pessoas, porque nós sabemos que nesse caso é muito difícil as testemunhas, os oculares passarem qualquer tipo de informação, porque temem por represálias. Mas nosso trabalho está iniciando, mas já temos uma linha de investigação nesse sentido de execução pelo crime organizado. O adolescente assassinado havia acabado de chegar da escola quando os dois bandidos chegaram atirando. Quatro crianças viram tudo, mas não ficaram feridas. O homem pelo qual os atiradores procuravam é o irmão de Joabe. A mãe do adolescente, Ângela Maria Galvão de Souza, permanece internada no pronto-socorro João Lúcio. O tiro atingiu a região da coluna cervical e ela corre o risco de ficar tetraplégica. Já o pai do garoto, José Raimundo Correia Vieira, está com o quadro estável e respira sem ajuda de aparelhos. Mais um taxista foi morto na capital. Na noite dessa quarta-feira, Arleilson Antônio, de 22 anos, foi vítima de uma emboscada, segundo a polícia. Ele foi assassinado na Rua Nova, no Petrópolis, zona sul da capital. Dois homens estavam no táxi, atiraram e fugiram sem levar dinheiro, documentos e celular. A irmã da vítima teve a casa invadida por homens encapuzados dias antes. A polícia suspeita que o crime seja um acerto de contas. Mais de dois mil policiais civis vão ter o salário reajustado pelo governo. O aumento foi oficializado hoje. O escalonamento já era discutido desde 2016. Depois da cassação do mandato do governador José Melo, os policiais ficaram preocupados com a situação. Mas, depois de muito impasse entre o Estado e a categoria, o governador interino, Davi Almeida, garantiu o benefício. Nós temos buscado, primeiramente, ajustar a questão salarial dos servidores com as promoções, com o escalonamento. O governo do Estado já disponibilizou e já estão em operação mais dois, os dois helicópteros que estavam parados. Para que nós possamos, trabalhando motivado, com condições, com estrutura, combater a criminalidade e diminuir os índices na nossa cidade e no nosso Estado. A promoção era para ser paga sempre no início de cada ano, mas tinha sido suspensa por causa da crise econômica. Essa crise econômica, essa recessão, foi abassaladora e nos prejudicou muito em termos de investimento. E agora nós estamos retomando devagar ainda, de maneira cuidadosa. Mais de dois mil servidores da Polícia Civil vão receber o reajuste a partir de agosto. A classe policial, ela merece isso, porque em nenhum momento, apesar das dificuldades e de não cumprimento de alguns direitos deles, não esmureceram. Fomos para as ruas, hoje nós quebramos recordes a partir de janeiro para cá, cerca de mais de quase oito toneladas de drogas. Enfim, as operações estão na rua. Daqui a pouco, pesquisa coloca a Amazonas entre os estados com maior incidência de casos de gravidez indesejada. E ainda o Ministério Público denuncia cinco PMs pela morte da soldado Deuziane Pinheiro. A gente volta já. Música Música